Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma bolsa de pesca pequena tá, ela é uma bolsa de pesca, vem com três estojos, três estojos em plástico ABS, que tem várias divisórias, várias opções de tamanho que você pode regular aqui dentro, vem com a alça para você colocar na bolsa, vem aqui no fundo guardadinho né, o zíper é um zíper grande, fácil de você colocar, essa bolsa em especial ela vem com uma alça para você transportar na mão assim né, vem com um bolso lateral, tá aqui um bolso lateral, nessa outra lateral tem outro bolso aqui, esses bolsos laterais tem zíper, esse da frente tem um pequeno bolso aqui ventilado e tem um outro bolso um pouquinho maior, tá aqui, um pouquinho maior esse bolso, atrás tem um outro bolso grande, só que esse bolso é com velcro, então é de acesso rápido tá, tem uns furos aqui em baixo, porque caso o chuva entra água, vai escorrer por esses furos aqui né, em baixo é emborrachado, essa é a bolsa AZ3, é a menor que tem, ok, muito obrigado, até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.